Olá pessoal, tudo bem? Em alguns casos, pessoas com depressão, ansiedade e outros transtornos relacionados à saúde mental precisam tomar medicamentos para reduzir os sintomas. Mas você sabe por que esses medicamentos são controlados? Alguns medicamentos psiquiátricos são identificados pela temida tarja preta no rótulo. Mas apesar do preconceito que envolve essa categoria de medicamentos, eles são muito importantes no tratamento de diversas doenças, principalmente nos casos mais graves. Como agem diretamente no cérebro, esses medicamentos podem provocar dependência física ou química. E é necessário ter acompanhamento de um médico para que ele indique a dosagem adequada, identifique possíveis efeitos colaterais e verifique se o remédio está fazendo o efeito esperado. As doenças e transtornos psiquiátricos podem ter sintomas semelhantes. Por isso, os medicamentos só são receitados quando o paciente tem um diagnóstico preciso. Tomar um medicamento sem prescrição médica pode acabar agravando os sintomas da doença e causar risco de dependência. Assim, o controle desses medicamentos serve para proteger a população de fazer mau uso deles. Entenderam? Então até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!